Bom dia a todos. Para mim é um imenso prazer falar de farmácia clínica, porque eu sou completamente apaixonada por isso, trabalho dentro de hospital há 10 anos e com farmácia clínica há 8 anos. Diferente do paciente apresentado pelo perfil, apresentado pelo doutor Cassiano, o paciente hospitalar, o farmacêutico clínico hospitalar, ele trabalha com pacientes agudos, muitas vezes muito críticos. Então, a gente tem essa dificuldade de cada hora ter uma novidade e o prazer de aprender todos os dias. A facilidade que a gente tem é que a gente tem equipe multidisciplinar ali à nossa disposição. A gente fala com o médico, com a enfermeira, tudo ali. Mas a dificuldade também é que a gente tem que conhecer muito para poder discutir com eles isso. Então, eu vou falar um pouquinho da atuação, do que o farmacêutico clínico faz dentro de um hospital, vou falar das habilidades que a gente tem que ter e também o que eu vejo de futuro para a gente nessa profissão. Então, quando você tem um desafio de implantar uma farmácia clínica, um serviço de farmácia clínica em algum hospital ou propriamente de começar a atuar como farmacêutico clínico em um hospital, você sabe do conceito de farmácia clínica, você sabe que você tem que promover cuidado, que você tem que aprimorar a farmacoterapia do paciente, que você tem que promover saúde. Mas eu já pensei isso, e eu tenho certeza que muitas pessoas que já começaram a fazer farmácia clínica pensaram, mas como que eu faço isso? Como que eu faço tudo isso? Para explicar como que o farmacêutico clínico hospitalar faz isso, eu vou contar uma história que foi uma situação em que eu vivi e que eu me dei conta da importância que era o meu trabalho no hospital. Estava conversando com um farmacêutico clínico, que na época era de UTI, trabalhava em UTI, ele estava me contando sobre um caso que ele tinha feito uma intervenção e teve um desfecho muito positivo para o paciente, só que ele começou contando a história, falando assim, Paola, hoje eu salvei um cérebro. Aí eu parei para pensar, Caramba, ele salvou um cérebro. Nossa, que interessante ele pensar dessa forma. E é isso mesmo. O farmacêutico clínico, ele salva. Ele pode salvar a vida, sim. E como que a gente pode salvar a vida? Então, a gente pode salvar um cérebro calculando dose, acompanhando os níveis céricos de anticonvulsivantes, a gente pode atuar em protocolos de sedação, analgesia, delírio, a gente pode atuar em protocolos de acidente vascular cerebral, atuar em aprazamentos de drogas para manter o ciclo sono-vigília do paciente. A gente pode salvar um coração controlando o uso de medicamentos cardiotóxicos, atuando em protocolos de síndrome coronariana para evitar que esse doente tenha uma insuficiência cardíaca posteriormente. A gente pode atuar em programas de transplante cardíaco, a gente pode salvar o estômago, cuidando da administração e orientando a administração correta dos medicamentos, atuando em protocolos de profilaxia de úlcera por estresse e atuando em terapia nutricional, com foco na desmotilidade. A gente pode salvar um fígado, fazendo ajustes de dose conforme função hepática do paciente, a gente pode acompanhar as interações medicamentosas desse paciente, acompanhar a hepatoxicidade dos medicamentos e ofertar substituição quando o paciente precisa. A gente tem esse conhecimento. E atuar em programas de transplante, acompanhando o nível cérico de imunossupressores, evitar que ele perca esse transplante. A gente pode atuar, salvar um rim, ajustando dose de função renal, acompanhando o nível cérico de medicamentos nefrotóxicos, ajustando o volume de diluição para pacientes com restrição hídrica e também atuando em programas de transplante renal. A gente salva um sangue, atuando em protocolos de profilaxia de tromboembolismo venoso, acompanhando disfunções hematológicas, acompanhando o tratamento de infecções e atuando em reações adversas, que são muito comuns as reações adversas hematológicas. E a gente também salva um pulmão, atuando também em protocolos de tromboembolismo, assim como a gente atua em protocolos de tromboembolismo lá no sangue, a gente também atuando nesse protocolo, a gente salva evitando o tromboembolismo pulmonar, orientando quanto aos dispositivos inalatórios, que cada vez são mais complexos e as pessoas de verdade não sabem utilizá-los. E também, assim como no rim, a gente atua em pacientes com restrição hídrica, evitando edema. E aí a gente começa a ver que tudo isso é interligado, eu atuando em uma coisinha, eu acabo salvando vários órgãos. E quando eu penso que os órgãos vão se juntando, eu me dou conta que, na verdade, eu estou salvando uma vida. E aí, quando eu paro para pensar que realmente, fazendo o meu trabalho, eu estou salvando uma vida, aí fica muito maior a nossa atuação. Eu posso atuar em reconciliação medicamentosa, garantindo a continuidade do tratamento, posso atuar em educação do paciente, risco de flebite, evitando que as drogas que a gente conhece, que são irritantes e vesicantes, causem um dano para esse paciente, através de diluição, tempo de infusão. A gente pode atuar com a desinvasão, evitar que ele fique usando uma via que possa causar uma infecção hospitalar, se ele pode usar a via oral, por que não indicar a via oral para esse paciente? Antibiótico-terapia. Eu posso olhar para aquela pessoa como única e perceber se ela precisa de um medicamento que não está prescrito e que, na minha visão, ela precisa usar, ou, ao contrário, se está prescrito algum medicamento que, para aquele paciente, já não tem mais a necessidade de estar prescrito e ele continua ali tomando. A gente acompanha os exames laboratoriais dele, faz cronofarmacologia, interação do medicamento com a dieta do paciente e participa de todos os protocolos clínicos. Tudo isso ainda sendo muito complexo, tudo isso já é muito complexo, mas, quando eu paro para pensar que esse indivíduo pode ser uma mulher, ou pode ser um obeso, ou pode ser um homem, ou pode ser uma criança, ou pode ser um idoso, ou uma gestante, ou um bebê, fica ainda mais complexo, porque cada pessoa dessa tem uma característica farmacocinética e farmacodinâmica diferente. E os medicamentos atuam dentro deles de uma forma diferente. Então, a gente tem que conhecer muito e estudar muito para atuar nessa área. mas a gente salva a vida deles. Então, o que eu preciso ser para ser um bom farmacêutico clínico? Claro que conhecer muito, estudar muito, gostar de estudar, o tempo todo estar estudando, nunca parar de estudar, mas ter comunicação efetiva, trabalhar em equipe, porque equipe multidisciplinar é muito importante, não tem esse negócio de farmacêutico não gosta de enfermeiro, o enfermeiro é muito importante para a gente, e a gente tem que estar sempre próximo a eles, a equipe médica, tem que ter dinamismo, trabalhar em hospital é corrido, e tem que gostar disso. Eu já conheci muitos farmacêuticos tecnicamente muito bons que não aguentaram o ritmo do hospital, porque, além de ser corrido, a gente salva vidas, mas as pessoas morrem dentro do hospital. E isso é desgastante, e isso causa realmente uma sensação, às vezes, de impotência na gente. Tem que ter curiosidade, proatividade, mas o que eu gostaria mesmo de falar é da responsabilidade que o farmacêutico clínico tem que ter. Porque não adianta a gente querer ser reconhecido se a gente não assume aquele paciente como responsabilidade nossa. O que eu quero dizer com isso é que, assim, não adianta eu chegar pro médico e falar ó, esse medicamento interage com esse, vê aí o que você quer fazer. Não dá. E eu brinco porque tem muita gente que faz isso. Não dá. Eu tenho que chegar pra ele e eu tenho que falar ó, isso interage com isso, na minha visão, se você fizer isso, isso vai resolver. E, às vezes, você se depara com situações em que não está escrito em lugar nenhum, você nunca viu aquilo e você não sabe o que fazer. E aí, junto com o médico, vocês dois têm que decidir qual é a conduta que vocês vão tomar. E bater no peito e falar eu acho que a melhor forma é essa. Então, o farmacêutico clínico, ele tem, sim, que ter muita responsabilidade pela farmacoterapia do paciente. Bom, o futuro que eu enxergo pra nossa profissão é o seguinte. Hoje, pra você ser um farmacêutico clínico, pelo menos você tem que ter uma especialização em clínica, seja farmácia clínica, farmacologia clínica, indifere, mas você tem que ter uma especialização em clínica porque, na graduação, você não tem essa carga de conhecimento que você tem que ter pra atuar como um clínico junto ao médico, à enfermagem. Só que hoje a gente tem bastante curso de farmacêutico clínico, ok, mas está indo além. Porque o conhecimento técnico tem que ser muito grande e é impossível você saber tudo. Não dá. Então, hoje, eu acho que o futuro é o farmacêutico especialista. Além de ele ser especialista em clínica, ele tem que ser especialista em oncologia, ele tem que ser especialista em cardiologia, tem que ser especialista em transplante, especialista em terapia nutricional, porque é impossível mesmo ele conseguir opinar e ser responsável por todas essas áreas. O médico, ele é especialista, a enfermeira é especialista, a gente também vai ter que ser especialista. Só que não existem cursos ainda disponíveis para a gente nessa área. Eu dei uma entradinha no Google lá para ter certeza do que eu ia falar. E, assim, o que a gente tem hoje de curso de especialização para farmacêutico clínico é oncologia e terapia intensiva. Isso a gente tem. todos os outros, todas as outras áreas são cursos multidisciplinares que você encontra. Não é nada específico da atuação do farmacêutico. E eu vou além. Eu não sei nem se a gente tem farmacêutico suficiente para ensinar isso para todo mundo que tem esse conhecimento. Na verdade, hoje a gente está criando esses farmacêuticos especialistas. Hoje que a gente está direcionando os farmacêuticos para cuidar só de uma área. antes eles eram muito generalistas. Eu vou terminar a minha apresentação falando um pouco do serviço de farmácia clínica lá do Hospital Samaritano aqui de São Paulo. O serviço de farmácia clínica lá ele é formado por três áreas. A primeira área a gente chama de Central de Análise de Prescrição. Lá a gente recebe 100% das pressões realizadas no hospital. Ele é digital. 100% das pressões realizadas por lá caem para a nossa análise e a gente libera, avalia e libera essas pressões antes da geração do lote para a dispensação da logística. Então, a gente avalia aproximadamente 21 mil prescrições no mês. É formado por quatro farmacêuticos júniores, dois plenos e um sênior. Esse setor é responsável por uma média de 580 intervenções mês e uma taxa de aceitação de 92%. É uma área muito que atua no erro da prescrição. Então, não entra muito na clínica porque é uma produção muito grande e atua no erro. Por isso, a taxa de intervenção alta e aceitação também, porque senão a prescrição fica errada. aí a gente tem o setor de farmácia clínica mesmo, que são os meus farmacêuticos clínicos que atuam diretamente nessas áreas específicas. Nós somos em oito farmacêuticos plenos que atuam em UTI adulto, UTI pediátrica e neonatal, onco-hematologia e transplante renal. Eles participam de todas as visitas multidisciplinares, discutem dentro da visita a farmacoterapia dos pacientes e eles são responsáveis por uma média de 220 intervenções por mês e uma taxa de aceitação de 80% das intervenções deles. E o Centro de Informação de Medicamentos, que é o SIN, que é responsável pela informação de medicamentos de toda a instituição. Então, ele é responsável por atualização do manual farmacoterapêutico, por diretrizes, emissão de informes de medicamentos, farmacovigilância, cadastro técnico de medicamentos. Ele, na verdade, é a base de toda a informação que os outros dois setores precisam para trabalhar. E é isso. Essa é a minha equipe de farmacêuticos clínicos salvadores de vida. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos